Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju Moreira e neste canal eu falo sobre beleza, maquiagem. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve, já curte esse vídeo. E hoje eu vim mostrar pra vocês os meus batons favoritos. Vamos lá? Então gente, nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês e mostrar aqui os meus batons favoritos que eu tanto amo. Então, se você gosta de batom, continua assistindo esse vídeo e já curte aqui que vai me ajudar muito. Então, começando por este batom vermelho lindíssimo. Gente, eu amo batom vermelho, né? Eu já falei muitas vezes aqui. Sempre tô usando, não sei, eu gosto bastante de batom vermelho, sempre gostei mais. E trouxe aqui os que eu mais gosto, os que eu mais uso, aqueles que realmente fazem diferença pra mim, tá? Então, começando já, né, nesse batom vermelho lindíssimo. Que ele é bem mate. Esse daqui é o da MAC, tá? É daquela coleção... não sei que coleção exatamente é essa. É de batom líquido da MAC, né? De batom mate. Esse daqui é o Feel So Grandy e ele é esse vermelho aqui, ó. Nessa embalagem linda da MAC, né? Eu acho super fácil de aplicar o batom. Ele fica bem bonito. Um vermelho bem poderoso. Tem esse aplicadorzinho aqui, ó. Bem clássico da MAC. Tem o cheiro de batom da MAC, ele é muito lindo. Vou passar aqui no... na mão também pra vocês verem. Olha só. Esse daqui é o Feel So Grandy da MAC. Um dos meus vermelhos favoritos, que eu realmente uso bastante e gosto, tá? E o próximo batom, também um outro vermelho. Eu tô tirando aqui, tá, gente? Aí minha boca já tá ficando meio estranha. Mas o próximo é esse daqui da Fenty Beauty. Olha só. Inclusive, eu já testei maquiagens da Fenty Beauty. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar pra vocês verem. Ele é um batom muito lindo. E ele é super fácil de aplicar. Ele seca rápido. E esse aplicador... Nossa, ele é muito bom. Tem um cheirinho muito bom. Esse aplicador pequenininho e nesse formato aqui, arredondado, gente, ele é perfeito. E ele tem uma textura fina. Ele seca super rápido. Ó, acabei de passar. Tirei o outro da MAC e coloquei esse. Ficou meio estranho, mas... O importante é mostrar a cor. E ele ficou muito bom. Ele seca super rápido, gente. Vou passar aqui também pra vocês verem. Ele tem uma textura super fina. Esse daqui é a cor... Unmatched. Mas, nossa, todos os batons da Fenty Beauty dessa coleção aqui são maravilhosos. E essa aqui é a cor dele. Este aqui. Este segundo. Olha só. Tem uma textura super fina. Mas ele seca rápido, tá? Seca rápido. Ele é um vermelho bonito. É... Parece mais um vermelho cereja, né? Aqui. É... Mais um vermelho, mas cereja, né? E eu adoro esse tipo aqui de vermelho. E com certeza é um dos meus favoritos. E o próximo batom que também é um vermelho, gente. É, desculpa, mas... Os vermelhos são os meus favoritos sempre. São aqueles que eu sempre vou recomprar. Usar muito. E recomendar, é claro, né? Que senão não vai ser eu. E o próximo é esse daqui da Maybelline. Esse daqui é o da coleção Super Stay Matte Ink. É a cor Pioneer. Olha só que vermelhão lindo. Poderoso. Super Stay Matte Ink. Esse daqui, inclusive, eu comprei no Brasil. Ele é um vermelho maravilhoso. Tem pra vender nos quiosques. Eu também tenho de uma outra cor... Duas outras cores. Um mais rosado. E um mais vinho, que eu também amo. Mas eu trouxe esse daqui pra mostrar, né? Que eu gosto dessa linha. Mas todos os batons dessa linha são muito lindos. Realmente. E o rosa também dessa coleção. Que eu tenho... É um rosa mais queimado. Que eu amo também. É muito lindo. E eu vou passar aqui pra vocês verem a textura. Ele é maravilhoso. Tem esse aplicador assim também, ó. Com esse detalhezinho no meio. Super fácil de aplicar. Quando você aplica, ele fica um pouco grudentinho. Mas ele vai secar. E ele não transfere. Dura, dura muito o dia inteiro. Sempre recomendo esse batom aqui. Eu realmente gosto muito. E indico pra vocês. Se vocês querem investir no batom. Que ele é um pouquinho mais caro também. Mas ele vai durar o dia inteiro, gente. Sério. E esse daqui é a cor dele na mão. Esse terceiro. Olha que vermelho lindo. Um vermelho bem vermelhão assim mesmo, né? Bem vermelhão. Bem clássico. E vamos agora pros próximos batons. Voltei, gente. Esse é o outro batom meu favorito. Olha que lindo. Minha boca tá assim um pouco, né? Porque eu tava tirando os outros batons. Mas ele é um batom nacional. Lindíssimo. Eu amo esse batom. É esse aqui, ó. Da Rubikissis. É o Forever Matte. Trouxe ele do Brasil. Comprei em perfumaria. E ele foi menos de 10 reais, gente. Muito baratinho. Muito bom, ó. Já secou, ó. Já secou. Tá lindo. É um nude, assim, rosado. Só que bem fechado. Bem bonito. Essa cor é a Tip Tool. Tip Tool. Acho que é assim que fala. Não sei. Deixa eu tentar mostrar aqui a cor. Olha só. Bem de pertinho. Não está focando. Não está focando, gente. Mas tudo bem. É a cor Tip Tool Forever Matte da Rubikissis. É isso, né? Rubikissis. Não tem nenhum... Então é isso. Essa é a cor Forever Matte da Rubikissis. A cor Tip Tool que eu amo tanto. É um rosa, assim, bem fechado. Um rosa nude, marrom. É uma mistura, assim, que deixa ele bem bonito e diferente, né? Tem um cheiro incrível. Esse é o aplicador dele, ó. Super fácil de aplicar. Seca super rápido. Vou colocar aqui pra vocês verem. Quanto este batom é lindo. E super baratinho. Super fácil de encontrar aí no Brasil. Olha isso. Essa cor aqui. É um marrom, rosado. Não sei dizer, mas ele é uma cor muito linda. E eu amo esse batom aqui, porque ele é bem diferente. Então vamos lá pro último batom favorito. Bom, e o último batom é um batom em bala. Que é essa cor aqui que vocês estão vendo. Um rosinha, bem nudezinho, clarinho. Que eu também adoro. Adoro um rosinha, assim, sabe? Tá um pouco diferente aí, porque eu tava passando batom, tirando. Então ele fica um pouco diferente. Mas ele é um rosa bem bonito, bem suave, romântico. Do jeito que eu gosto. E é um batom, assim, que eu descobri recentemente. Porque eu estava procurando um rosado bem bonito, sabe? Mas que não me deixasse muito amarela. Ou algo assim. E essa cor aqui eu gostei muito. Que é esse batom aqui da Milani. Que é uma marca que tem bastante aqui no Canadá. Tem nos Estados Unidos. E é uma marca que eu adoro. A Milani. Até já fiz um vídeo fazendo uma maquiagem só usando essa marca. Que é essa embalagem lindíssima, né? E ele foi super baratinho esse batom. E olha só essa cor que linda, gente. Olha isso. Um rosado maravilhoso. Eu gostei bastante da qualidade do batom. Nunca tinha testado batons da Milani. Foi a primeira vez. E... Olha isso. Que rosa mais lindo. Já virou o meu favorito. Esse rosa aqui. Perfeito. Eu amei. Ficou muito bom em mim. E... Já virou o meu favorito. Meu batom aí favorito. Essa cor é o Matte Darling 74. Aqui, ó. Matte Darling. Ele é bem matte. Ele é confortável. Muito confortável. Eu não sinto que a boca fica ressecada, sabe? Muito bom. Eu adorei essa cor. E com certeza já vai ficar aqui. Já vai ter muitos vídeos passando ele, usando. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá aqui os meus batons favoritos. Batons vermelhos, batom nude, batom rosado. Que eu amo, amo. Tô amando usar. E fica aí pra vocês como uma dica também. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal. Já curte esse vídeo, que vai me ajudar muito. E aguarde que vai ter mais vídeos aqui no mês, né? Que tá tendo vida. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.